Jogador de futebol? É isso que tu queres ser? É o que queres ser jogador de futebol. É o teu sonho? É. Esta é a história de Anas Alaji, um jovem sírio de 18 anos que há um ano atrás deixou o seu país para perseguir o sonho de ser jogador de futebol. Deu nas vistas com a camisola da seleção da Síria no Campeonato do Mundo de Sub-17 em 2015 e em fevereiro de 2016 chega a Portugal para representar o Desportivo das Aves onde esteve cinco meses. Atualmente, e por empréstimo, está na equipa Júnior do Grupo Desportivo de Chaves. O português não é o melhor, mas o sonho, esse ultrapassa qualquer língua. Chaves agora é um grande clube aqui em Portugal, primeira liga, sénior, júnior. Eu gosto aqui. O jogador é muito bom, ajuda-me. Eu agora falo português bem. É difícil porque eu não falo inglês, só falo arábia. Ele tem uma vontade enorme de triunfar no futebol. É um miúdo que já foi chamado uma vez à seleção, à seleção sénior já. Portanto, a vida dele vai ser o profissionalismo de futebol. E algumas vezes que eu falo com ele, ele falou-me na situação de alguns colegas, tem vindo para a Europa, porque sabem que para triunfar no futebol tem que vir para a Europa. Em dezembro de 2016, Alagi foi convocado para dois jogos da seleção principal da Síria, de preparação e apuramento para o Mundial de 2018. Mas por motivos burocráticos, o jovem sírio não pôde ir, uma vez que aguarda a confirmação de residência em Portugal e corria o risco de não poder regressar a Chaves. Apesar da frustração, a confiança e esperança numa nova convocatória mantém-se. A seleção eu falo, Alagi, tu vai a seleção, eu falo, não tens cartão em Portugal. Agora eu vou a Síria, depois não, depois de Portugal, não tens cartão. Eu falo a brisaria, é muito importante eu jogar a seleção em Síria. Agora eu vou a SEF, agora acho que 20 e 27, outra vez eu vou a SEF, tens cartão em Portugal. É muito bom, depois eu vou a seleção, vai a família. Claro que é injusto, porque se você é chamado à seleção, o que é valorizá-lo tanto futebolisticamente como em termos de funcionários, em termos para o clube, um jogador com mais de uma convocatória para a sua seleção, está claro que isso é extremamente importante. Fã de Di Maria, Real Madrid, de Brahim e Futebol Clube do Porto, Alagi adaptou-se rapidamente à Academia dos Chaves e já chegou a treinar com a equipa sénior do Clube Transmontano. A rapidez e a inteligência são as principais características que lhe são apontadas. O Alagi foi treinar uma vez com os sénios, em que fez um belíssimo treino, em que toda a gente gostou dele. Portanto, nós pensamos que o Alagi pode ter futuro neste clube. Um jovem que deixou a Síria em busca de um sonho, com uma única certeza na bagagem, o querer ser jogador de futebol. Tchau.